E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como desativar o Google Assistente de forma definitiva no celular Motorola Moto G31. O Google Assistente ele aparece quando você vem aqui nessa opção e clica e segura aqui. Quando você clica e segura ele começa a fazer pesquisas aqui para vocês. Então ele faz pesquisas e ele interage com o seu smartphone através do comando de voz. Então aqui quando você faz assim você vai interagir aqui com o Google. Ao interagir com o Google você tem aqui várias opções interessantes. Só que acontece que muitas pessoas acabam não gostando dessas opções aqui. Quando você vai interagir com o Google elas acabam não querendo ficar interagindo com eles ou ainda quando clica sem querer aqui e ele começa a pegar o que você está falando aqui. E aí ele acaba aqui atrapalhando você. Ele está pegando o que você está falando aqui tudo. Ele acaba atrapalhando. Então tem pessoas que preferem deixar desativada essa função. Se você quer desativar é o seguinte. É assim. Você vai clicar para cima. Vai acessar as configurações aqui do celular na engrenagem. Então no configurar. Clica em configurar. Você vai acessar diversas opções aqui das configurações. E você vem em apps e notificações. Aqui em apps e notificações. Você tem vários aplicativos agora disponíveis. E você vai clicar agora em avançado. Depois que você clicou em avançado. Vai aparecer outra área aqui disponível. E você vem em apps padrão. Quando você clicou em apps padrão. Outras opções disponíveis vão aparecer. Que são agora aplicativos que abrem recursos de forma padrão. Então você tem o app da assistente digital. Você clica nele aqui. Você vai ter agora outras opções de novo que ele vai abrindo. E você vem no app da assistência digital padrão. E já está mostrando aqui no caso é o Google. Então você clica mais uma vez em cima. Quando você clicou uma vez em cima. Ele vai mostrar quais são os assistentes digitais aí desse celular. No caso é o Google. E a outra opção que você tem é o nenhum. Lembrando que se você não for inscrito no canal. Já faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Assim você não vai perder os próximos vídeos. Vai continuar aprendendo um conteúdo de qualidade aqui no canal. Então agora vamos ali. App assistente digital padrão. Vou mudar para nenhum. Então eu coloquei nenhum. Prontinho. Depois que você desativou. Deixou a opção nenhum. Olha o que vai acontecer. O botão ele continua aqui. Se não excluiu o botão. Se não desativou ele. E sim desativou a função dele. Quando você clicar e segurar de novo. Nada vai acontecer. Se você se esbarrar nesse botão aqui. Nada vai acontecer. Posso ficar aqui ó. Clicando todos os momentos nele. E nada vai acontecer. A não ser que eu volte. Na mesma opção. Mude para o Google. E aí quando eu clicar aqui de novo. Ele vai voltar a pegar aqui. A fazer as pesquisas. Através da voz. Porque eu voltei. Aquela função. Eu ativei de novo. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.